Cheguei, cheguei, cheguei Amor, em uma situação de sentir o teu sabor E ver TV contigo no meu cobertor Não podia ser legal, não podia começar melhor do que com o Negro Borel O Homem tá estourado e até pode dar uma confiança Estourado não, estourado não Aí galera, fica ligadinho que essa é a nova música do meu pretinho mais gostoso do Brasil Nego do Borel Amor, fica sozinho da Caô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você é mario, eu vou Se você é mario, eu sou Vai, 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 vai Fica sozinho da Caô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você é demora, eu vou Ei, foi lá, tamo junto Eu vou a dor